Olá amigos do Youtube, neste vídeo iremos novamente com o motogrupo Rolê Club CWB para Morretes. Morretes é uma cidade histórica do Paraná a apenas 60 km de Curitiba e se tornou um ponto turístico muito frequentado pelos motociclistas da região. Em outro vídeo farei uma visita mais detalhada mostrando os principais atrativos de Morretes, pois o objetivo de hoje é prestigiarmos um restaurante de um amigo recém-inaugurado em Morretes, o restaurante Gulabia Hari. Mesmo com o tempo frio e quase certeza que iremos pegar chuva na serra, o pessoal do Rolê Club compareceu. E aí Júnior, vamos passear no frio? Vamos lá, vamos lá. Hã? Só pensar, né? Onde que a gente vai hoje? Vamos morrer lá em Morretes. Vamos sair, Morretes. Isso aí. Partiu Morretes pela BR-277. Música 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 E, como era de se esperar, chuva e encerração na serra. Música 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 Chegando em Morretes Passando frio em Morretes, já fomos direto no restaurante Gulab Ahari. Música 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 Passeando aqui em Morretes, passando frio em Morretes, passando frio em Morretes, né? Passando frio em Morretes, é faguloso, é molhado. Pela primeira vez. Música Música A brincadeira, é porque Morretes, normalmente é muito calor, e dessa vez, estava um friozinho legal. Música 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 Estamos aqui na barraca dos Borges, e estamos aqui com a... Leliane Ela vai falar um pouco sobre Morretes pra gente aí. Leliane Cidade da Bala de Banana, do Barreado, começou no bairro de Porto de Cima, o rio Nundiaquara, muito conhecido que corta a cidade, né? Passava navios aqui com a navegação, fazendo o transporte do próprio chamate, que tinha também o cultivo no bairro do Porto de Cima. Atualmente a cidade é conhecida pela Barreado, né? É um prato típico da cidade, assim como a banana. Banana, o gengibre, tudo que a gente coloca, é com muito amor. Temos vários produtos desses alimentos, né? Tem o chips, tem a bala de banana que é muito conhecida, virou patrimônio da cidade. Fora as cachaças também e os licores, são muito conhecidos por aqui. Como que começou aqui? Foi colonizado por quem será? Olha, a colonização eu já não sei dizer, mas eu sei que até Filipenses já passaram por aqui. Tem o caminho de Filipenses numa cachoeira aqui, tem os caminhos de pedra que eles construíram, ainda tem. Tem várias trilhas por aqui, né? Isso, justo, várias cachoeiras, várias trilhas, galera dos esportes, da aventura aí, gostaria muito de viver, mas tem o caiaque, a galera que desce de caiaque, de boia pelo rio aqui em Porto de Cidade. Nós vamos ter que explorar mais aí, Morretes, que a gente só praticamente conhece a feirinha aqui. É, mas tem bastante coisa. A cidade é pequena, mas tem muita coisa para se conhecer, né? Tem que ter tempo. Com certeza, muito bom. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Morretes é uma cidade com muitos atrativos turísticos e ainda voltaremos aqui para fazer um vídeo explorando melhor todos os seus atrativos. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. Olá, amigos do YouTube. Estou aqui com o Fernando, que é o proprietário aqui do restaurante. Bom, Sérgio. E vamos falar aqui com ele. E aí, Fernando, tudo bom? Tudo bom e você, Sérgio. Tudo bem. Como é que surgiu essa ideia de construir o restaurante aí? Então, Sérgio, na verdade, a gente já está em Morretes faz cinco anos, né? E aí resolvemos participar do ramo dos restaurantes, né? Nós do Gulab aqui gostaríamos de agradecer a vocês por terem vindo nos prestigiar aqui hoje nesse dia. Muito obrigado a todos aí. Bom passeio para vocês do Rolê Clube. Que legal. E qual que é o prato principal aí do restaurante? O prato principal, como sempre, é o barreado, que é típico da cidade. Aí temos filé de peixe, né? Camarão, camarão na moranga. Buffê completo aqui. Beleza. Obrigado aí pelo atendimento aí. Beleza? Na hora de retornarmos para Curitiba, fizemos este pequeno tour de moto pelo Centro Histórico. E vejam o quanto é bonitinha a cidade de Morretes. Vale muito a pena conhecer. E vejam o quanto é bonitinha a cidade de Morretes. E assim, terminamos mais um ótimo passeio com os amigos do Rolê Clube CWB. Obrigado a todos e se gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal. Teremos muitas outras aventuras para compartilhar.